Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos os mistérios e tradições das culturas antigas. Hoje, mergulharemos no mundo dos celtas e na fascinante conexão entre a deusa Aene e as estações do ano. Prepare-se para uma jornada mágica! Qual a conexão mágica da deusa celta Aene e as estações do ano? Aene, a deusa celta da terra, da fertilidade e do amor, era uma figura central nas crenças e tradições dos celtas. Sua influência abrangia muito mais do que apenas esses aspectos, pois ela também era venerada por seu poder de influenciar diretamente as estações do ano. Irmã gêmea de Grian, a rainha dos elfos, Aene também foi considerada como um dos aspectos da deusa mãe celta Ana. Grian e Aene alternavam-se na regência do ciclo solar na roda do ano, trocando de lugar a cada solstício. Rainha dos reinos encantados, ela é a deusa do amor, da fertilidade e do desejo. Como feiticeira poderosa, ela tinha o poder de metamorfose, se transformando tanto em um cisne branco, quanto em uma égua vermelha que ninguém conseguia alcançar. Ela nutre o corpo e o espírito com calor e luz, sendo protetora da natureza vegetal, animal e humana. Aene confere fertilidade física, mental e espiritual, apoia e incentiva o alcance dos sonhos e ambições. Na mitologia celta, Aene era vista como a guardiã das estações, uma entidade divina que controlava o ciclo contínuo de renovação da natureza. Seu nome, que significa esplendor, estava intrinsecamente ligado à ideia de vitalidade e crescimento que as estações traziam. Era a crença dos celtas que Aene tinha a capacidade de trazer a primavera com seu toque gentil, fazendo com que a terra despertasse do sono do inverno. Sua energia também estava associada ao florescimento dos campos no verão, à abundância das colheitas no outono e à proteção contra os desafios do inverno. Essa ligação entre Aene e as estações do ano não apenas moldou as festividades celtas, mas também refletiu a profunda conexão dos celtas com a natureza. Cada mudança de estação era vista como um momento sagrado de transição, no qual Aene desempenhava um papel vital, assegurando que a harmonia entre a humanidade e o mundo natural fosse mantida. À medida que exploramos o legado da deusa Aene e suas festividades, continuamos a apreciar a riqueza da mitologia celta e sua reverência pela beleza e pela magia das estações do ano. Queridos exploradores da história, se vocês estão tão apaixonados por este fascinante tema quanto nós, temos uma oferta especial para vocês. Nossa parceria com a Amazon nos permite oferecer uma seleção cuidadosamente escolhida de livros que aprofundam ainda mais seu entendimento sobre as tradições celtas, mitologia e história antiga. De obras clássicas a volumes recentes, esses livros podem ser seu guia para explorar a fundo a mágica conexão entre Aene e as estações do ano, e muitos outros aspectos fascinantes da história e cultura antigas. Basta verificar a descrição abaixo deste vídeo para encontrar o link direto para nossa seleção especial na Amazon. Adquirindo esses livros através do nosso link, você estará apoiando diretamente o nosso canal Caminhos da História. Ajude-nos a continuar a pesquisa, a produção e o compartilhamento de histórias incríveis, enquanto enriquece seu conhecimento e sua conexão com o passado. Não perca esta oportunidade única! Na primavera, quando a Terra se renova, os celtas celebravam o Festival Beltane em Honra Aene. Era um momento de alegria, com danças ao redor do fogo, casamentos e rituais de fertilidade. Conhecido também como Festa do Fogo, essa celebração é marcada pela fertilidade, simbolizando a terra fértil e o sol imponente. A palavra Beltane vem do nome Belenus, Deus Celta do Fogo e da Luz. Por isso, a tradição antiga era acender fogueiras e a queima de tótens para atrair força, luz e fertilidade para as próximas colheitas. À medida que o verão se estabelecia, os campos celtas floresciam, e Aene era homenageada durante o Festival Lunasar, também conhecido como Lamas, ou Festival da Primeira Colheita. As festividades incluíam competições esportivas, música e dança em sua honra e era celebrada para homenagear Luke, considerado o maior guerreiro dentre celtas, que teria derrotado os gigantes. Quando outono chegava e as colheitas eram abundantes, o Festival de Samai, marcava a transição das estações. Aene, nesse momento, era vista como a guardiã entre os mundos, conectando vivos e mortos. Samai, que marca o início da roda do ano e acontece entre o outono e o inverno, quando a terra está no ápice da sua fertilidade e se prepara para hibernar e nutrir as sementes que brotarão na primavera. Os temas principais dessa data envolvem os agradecimentos pelo ano que passou, a celebração dos mortos e a reconexão com os ancestrais. E finalmente, durante o inverno, os celtas celebravam o Festival de Inbouk, em antecipação à primavera. Aene era invocada para trazer a luz de volta ao mundo. Enquanto a mãe terra está gestando muitas possibilidades, temos a oportunidade de nos espelharmos na natureza e tomar um último fôlego antes da primavera. Um convite à pausa antes de tudo começar novamente. É deste sentimento de gestar que vem o nome deste festival celta, Inbouk significa dentro da barriga. Ele é conhecido por ser um acelerador da roda do ano, uma analogia à maneira com que a natureza se apressa para receber a primavera. No final deste emocionante mergulho na mitologia celta e na fascinante conexão entre a deusa Aene e as estações do ano, fica evidente como as tradições antigas podem nos ensinar a respeitar e honrar a natureza que nos cerca. Aprendemos que as festividades celtas eram mais do que simples celebrações, eram rituais profundos que reverenciavam a harmonia entre a humanidade e o mundo natural. Se você apreciou esta jornada mágica através da história e da mitologia, não deixe de se inscrever no nosso canal Caminhos da História. Aqui, continuaremos a explorar as riquezas do passado e a compartilhar histórias cativantes de culturas antigas. Até a próxima aventura! Legenda Adriana Zanotto